Imagine um empresário que passa horas tentando organizar as finanças de sua empresa, mas a mesa tá sempre cheia de papéis e planilhas desorganizadas. Cada fim de mês é um verdadeiro pesadelo pra fechar as contas. Eu me lembro bem dessa sensação, era exatamente assim que eu me sentia no começo, quando eu tentava gerenciar minhas finanças sem uma ferramenta adequada. E você aí do outro lado, já se viu nessa situação também? A frustração de tentar entender pra onde foi cada centavo, de controlar despesas e receitas sem perder a cabeça? Eu sei como é, porque eu já tive exatamente nessa situação. Mas se eu te disser que existe uma maneira simples, prática e sem complicação pra resolver isso de uma vez por todas? Parece até promessa de vendedor de curso, né? Mas não é. Hoje eu vou te mostrar como criar um aplicativo de gerenciamento financeiro totalmente sem código, com apenas um clique, inclusive, viu? Usando a Zorro Creator. Nós vamos transformar aquela bagunça em uma gestão financeira organizada e eficiente juntos. Então já chega dando like aí nesse vídeo. Fala pessoal, eu andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Você que tá chegando nesse canal pela primeira vez, seja bem-vindo. Muito obrigado por você ter vindo até aqui. E eu vou pedir pra que você já se inscreva nesse canal pra você não perder ele de vista, tá? Então, assim, você não vai estar sempre bem informado aos conteúdos que eu vou promovendo e vou publicando aqui pra você. Se inscreve, dá o seu like, comenta aqui embaixo. Sua participação, ela é muito importante aqui dentro desse canal. Você que já tá acostumado com o meu canal, já sabe disso tudo. Já, mas participa aqui nos comentários que eu quero trocar essa ideia aí contigo, beleza? Mas antes de mergulharmos na criação desse nosso aplicativo de gerenciamento financeiro, deixa eu te apresentar o Zorro Creator. Você já ouviu falar? O Zorro Creator é uma plataforma de desenvolvimento low-code que permite a criação de aplicativos personalizados sem a necessidade de escrever linhas e mais linhas de código. Isso mesmo, praticamente sem código. Com o Zorro Creator você pode arrastar e soltar elementos, configurar fluxos de trabalho automatizados e integrar seus aplicativos com outras ferramentas que você já usa no seu dia a dia. É perfeito pra quem quer desenvolver soluções rápidas e eficientes sem precisar ser um expert em programação. E além disso, eles oferecem uma série de modelos prontos, como o gerenciamento financeiro, que nós vamos usar hoje pra que você possa começar rapidamente. É uma ferramenta poderosa pra transformar ideias em realidade de forma simples e acessível. E ó, eu vou deixar o link na descrição pra você conhecer e poder sugerir aí dentro na sua empresa. Agora que você já sabe o que é a Zorro Creator, nós vamos ao que interessa. Criar o nosso app de gerenciamento financeiro e deixar suas finanças em dia. Uma vez por todas. Vamos lá. Bom, eu vou deixar o link na descrição dessa página aqui onde tá falando, onde tem esse template, vamos dizer assim, do gerenciamento financeiro, né? Do aplicativo de gestão de controle de finanças. E aqui fala até um pouco sobre ele, depois você pode até olhar com um pouco mais de calma este modelo em específico, né? Pra que você possa entender o que ele já traz pronto, né? E o legal é que como é um modelo, ele já tem toda uma mecânica pronta, você pode customizar, pode tirar aquilo que não precisa, pode adicionar coisas que precisa, então isso que é bacana também. Então, ó, nessa página aqui eu vou vir aqui em acessar o modelo, pra isso você vai ter uma conta na Zorro Creator, tá? Então, se você não tem ainda, eu vou deixar um link na descrição, você pode criar uma conta gratuita pra teste, tá? Então, vai lá e usa meu link. E, ó, eu vou clicar aqui em continuar pra ele instalar esse aplicativo, esse modelo pronto no meu, na minha conta do Zorro Creator. Eu já tô logado nele, né? Inclusive, eu tô aqui, tá vendo? Aqui, ó, tá até o exemplo do aplicativo aqui por trás, tá vendo? Ele tem alguns gráficos aqui, totais, tem alguns atalhos e aqui os menus, né? Eu vou clicar em continuar. Bom, agora tem que aguardar a instalação, vamos lá. Prontos! Olha aí, ó. Ele já instalou e ele já entrou aí na minha aplicação, pra que eu possa começar a fazer o cadastro das coisas que são essenciais. Mas, antes disso, deixa eu vir aqui, ó, eu vou vir em editar esse aplicativo e aí eu vou entrar na parte de desenvolvimento do aplicativo, né? Dessa solução, que é bem aquilo que eu comentei, né? Você pode, ó, você tem acesso a tudo que tá construído. Então, ah, eu quero ver aqui a parte de renda, adicionar renda, né? Gestão de renda. Então, eu consigo manipular, ó, mexer no formulário. Consigo adicionar novos campos, se for o caso, ó. Então, aqui tem alguns campos, ó. Se eu quiser adicionar mais algum campo, eu vou puxar daqui e trago pra cá. Olha, tem uma coisa nova aqui, ó. Isso é IA, hein, pessoal? Isso aqui eu não conheci ainda. Depois eu vou dar uma brincada com isso aqui. Não vou brincar nesse vídeo aqui, não. Mas já fica aí o meu comentário, tá? Então, ó, a gente pode, a partir daqui, fazer edições, incluir campos, modificar. Enfim, dá pra gente fazer realmente muita coisa baseado no modelo que já tá pronto. Deixa eu acessar de novo o app. E aí, ó, eu vou vir aqui e vou dar uma navegada. Então, vamos ver, ó. Tem o Company Detail, que é pra eu cadastrar minha companhia, né? Então, eu vou adicionar aqui, que foi aquela tela inicial. Vou adicionar aqui minha companhia. Desenvolvo. Vou colocar qualquer telefone aqui, né? Porque sabe como é, né? Se eu coloco meu telefone no ar, todo mundo fica me ligando meia-noite e meia. Porque tá dificuldade pra criar alguma coisa. Brincadeira. Aqui, o fone número não precisa. O e-mail eu vou colocar, eita, contato, arroba, leoandrade.net. Eu vou procurar aqui o BRL, né? Brasil. O site eu vou colocar desenvolvo. E aqui eu vou selecionar o Brasil. Vamos ver se ele vai deixar eu avançar com as informações um pouco incorretas. Deixou. Aí, o próximo passo, ó. É pra eu adicionar uma conta. Então, por exemplo, o nome da conta. Conta Itaú, vai. Patrocina nós aí, Itaú. As empresas não vêm patrocinar a gente, mano. É impressionante. Ô, eu existo. Vai, eu vou colocar um código fictício aqui. É difícil, pessoal. Tá pensando o quê? Eu vejo aí uns canais. Caraca, cheio de patrocínio. Eu não entendo, velho. Como é que isso acontece? Qual que é o tipo? É conta de banco, pet cash. É uma conta bancária, né? É conta bancária. Tô rindo até agora pensando. Conta. Descrição, vou colocar a mesma coisa aqui, tá? Pra simplificar, pessoal. Conta bancária. Essa conta é pra pagamento, né? Pra pagar e pra receber. Poderia ser só pra pagar ou só pra receber. O tipo do coin, se eu vou adicionar aqui, ó. Código. De novo, BRL. Aí, ó. Como é que vai aparecer o símbolo, né? Pronto. R cifrão. Prontinho. E aqui eu vou colocar o valor que tem na conta. Vamos lá. 10 mil, vai. Na descrição, conta principal. Vou chamar assim. Vou adicionar. Pronto. Adicionei a conta. Se eu vier aqui, ó. Todos os tipos de conta. Então, ó. Tenho conta bancária. Onde é que ficam as contas? Aqui. Cadê? Cadê? Produto. Aqui, né? Todas as contas, ó. Então, eu consigo ver a conta aqui, né? E aí, se eu quiser, também eu consigo editar por aqui, ó. Clico pra editar. Enfim, se eu precisar editar. Open Balance. Eu vou colocar aqui mil também. Pronto. Então, a gente tem aqui, pessoal, ó. Tem um dashboard, né? Que, a princípio, ele tá bem vazio nesse momento. Porque eu não cadastrei muita coisa. Então, ó. Ele já me sugeriu, quando eu cliquei no dashboard, ele precisa de uma informação que é o ano fiscal, né? Então, eu vou definir aqui que o ano fiscal começa... Vamos supor que o ano fiscal comece dia 1º de junho e vai até o dia 1º de maio de 2025. Ele já colocou. É o ano fiscal corrente. Beleza. Vou enviar. Então, eu gravei. Vamos clicar em dashboard agora. Então, ele já conseguiu rodar, porque ele precisava do ano fiscal. Não tem dados nenhum, porque eu não fiz nenhuma movimentação, né? Os gráficos não estão pulando aí, porque a gente não fez uma movimentação. Mas a gente tem aqui, ó. Toda a parte de gestão de renda, gestão de despesa. Tem uma parte de produtos aqui, que pode ser criada, né? Pra trabalhar dentro dessa parte financeira. Detalhes de vendas. Então, eu posso ter produto e as vendas, né? Consequentemente. Rastreador de projeto. Então, eu também posso criar projetos, porque projetos podem trazer dinheiro e aí fazer todo esse entrelace dentro do financeiro, né? Tem aqui detalhes de compras. Então, também tem aqui a parte de compras. Contratos, né? Contratos com fornecedores, com vendedores. Aqui a parte das contas. Então, tem um sumário aqui, ó. Consigo até ver um flow baseado no mês, né? Tem um lance de taxas, que eu também tenho possibilidade de cadastrar. E aqui no settings, algumas outras informações, ó. Todos os tipos de monetário, tipos de conta, ajuste de produto. Então, tem um tudo, tem algumas configurações aqui. Então, vamos cadastrar, por exemplo, aqui, ó. Um... Uma receita. Vamos lá. Cadastrar aqui, ó. Na conta do Itaú. Vou cadastrar uma receita de 15 mil. A transação dessa receita foi hoje. E vou colocar aqui se foi o pagamento, pagamento do cliente. Tá? Vou clicar aqui em enviar. Beleza. Eu vou cadastrar mais um aqui, ó. Então, já cadastrei um, vou cadastrar outro. Vamos cadastrar aqui um de 20. 20 mil. Transação foi ontem, vamos dizer assim. Pagamento do cliente A. Pronto. Vamos enviar. Beleza. Vamos ver o dashboard aqui, ó. Já apareceu lá. Quanto que eu recebi até agora? 35 mil, né? Vamos colocar um expense aqui? Vamos adicionar um expense? Vou colocar aqui, ó. Ah, ontem. Ontem não, dia 10. Ah, eu tenho que selecionar. Ó, eu tenho que criar um vendor. Onde é que eu cadastro isso aqui? Contatos, ó. Vendors. Vamos criar um vendor. Então, eu tenho aqui o e-mail aaa.com. É um telefone qualquer. Um endereço. A cidade, aaa. E o país, Brasil. Vou colocar aqui que é um service provider. A moeda é brasileira. E eu vou clicar em enviar. Beleza. Agora, quando a gente for lá no expense, vai ter a opção aqui do aaa que eu acabei de criar. Vamos colocar de novo aqui. Então, quanto que foi? Ah, vamos imaginar que foi 5 mil que eu tive que pagar, né? Qual conta? A mesma do Itaú. E vou colocar que foi conta de luz. Conta de luz. Vamos adicionar. Pronto. Vamos lá no dashboard. Ó lá. Já começou a movimentar todo o gráfico aqui, né? E aí, só faltou esse cash flow, né? Que a gente tem ele aqui, ó. Ó. Fluxo de caixa mensal. Vou adicionar um registro aqui. Dizer que o ano fiscal foi esse aqui. Que a data foi dia 30, sei lá. Fechou um balancete de, vamos supor, sei lá, 100 mil. Aqui, valor de entrada. Vamos supor que entrou 150 mil. Valor de saída saiu 50 mil. E aí, alguma perda, né? Alguma coisa assim, vamos dizer que, sei lá, 12 mil. E vou enviar. Beleza. Com isso, eu estou entendendo... Ah, exatamente, ó. Que já movimentou ali 30 de junho, né? Um balancete aí, um fluxo de caixa. Como é que já está começando a aparecer os números nesse outro gráfico aqui, né? Vale lembrar que esse é um modelo, né? Então, é um modelo que já está pronto. Você pode, como eu falei, customizar ou retirar, né? Adicionar ou retirar funcionalidades e já começar a utilizar. O bacana disso tudo é que está pronto, né? Então, você já ganha um tempo. E, às vezes, dependendo do negócio, ele já te serve como um todo. A gente viu como é fácil fazer essa criação desse aplicativo, no caso de gerenciamento financeiro. E a gente viu que a gente não precisou escrever praticamente nada. A gente não escreveu nada de linha de código. A não ser que a gente quisesse customizar. Aí, talvez, em alguns momentos, a gente tivesse que escrever uma linha de código ali para fazer algum recurso mais avançado, alguma coisa assim, deixar mais automatizado. Mas, isso é só a ponta do iceberg. Então, eu quero compartilhar algo especial com você. Imagine as possibilidades limitadas apenas pela sua imaginação. Desde gerenciamento de projetos, até controle de estoque, passando por automações de processos e muito mais. Se você conseguiu criar um app financeiro, imagine o que você pode alcançar. Se você está empolgado com o potencial do Zorro Creator e quer ir além, aprender cada detalhe e truque dessa ferramenta incrível, eu tenho uma novidade aqui especial. Eu estou planejando lançar um curso completo sobre Zorro Creator. Nele, você vai aprender a criar soluções personalizadas, automatizar tarefas e integrar aplicativos de forma eficiente. Mas, antes de lançar oficialmente, eu quero garantir que todos os interessados tenham a oportunidade de se inscrever. Então, se você quer ser um dos primeiros a saber quando o curso estiver disponível, inscreva-se na nossa fila de espera. Clica no link na descrição, que nós vamos transformar o seu potencial em realidade. Preencha o formulário para que você possa entrar nessa fila de espera e já seja parte dessa jornada de inovação e criação junto com o Zorro Creator. Eu estou ansioso para ver as incríveis soluções que você vai desenvolver. Se você quiser aprender outras tecnologias, low-code ou no-code, você pode encontrar também na Desenvolve. Você vai ter outras opções, o link está na descrição e você pode começar já hoje, nesse momento. Se você já está usando o Zorro Creator na sua empresa, conversa aqui comigo nos comentários. Diz aí o que você tem feito, o que a sua empresa tem construído, para que a gente possa trocar, fazer um bate-bola aqui e conhecer um pouco desse seu mundo aí que você está vivendo junto com o Zorro Creator. Combinado? Se você não for inscrito no canal, você que ainda não é inscrito, se inscreve, dê o seu like. Não esqueça de compartilhar os conteúdos daqui também. Bom, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa vez. Muito obrigado! Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Fique com Deus e até o próximo vídeo.